E aí, molecada do YouTube! Beleza, manos? Aqui quem fala com vocês é o Dubflex, e vocês devem estar perguntando assim, como assim Dubflex? O que o Dubflex tá fazendo no canal do Mestre do COD? Então, molecada, o Mestre do COD me deu essa oportunidade de invadir aqui o canal dele pra mostrar o meu conteúdo pra vocês, pra vocês ainda que não conhecem o meu canal. Assim também como eu abri o espaço pra ele lá no meu canal e também saiu uma gameplay dele lá no meu canal. Eu creio que muitas pessoas que já estão aqui no canal dele veem lá do meu canal, até porque o nosso conteúdo é muito parecido. E também ele tá sempre nas lives lá que eu faço de Black Ops 3, de Rainbow Six, de GTA V também. Então eu vou falar um pouco sobre essa partida aí que foi 67 kills no TDM, molecada. Eu tava jogando solo aí de Razorback, tava jogando no modo Hardcore. E foi uma partida que eu peguei Double Wraps, peguei Double Spectro, sem perceber, molecada. Eu tava jogando aí e eu não percebi, velho. Quando eu fui ver, eu já tava com muito kill, velho. Eu falei, ah, não, eu vou tentar pegar o máximo de kill nessa partida. E foi isso, deu 67 kills aí, foi bastante kills aí nessa partida. Dava pra tentar o nuclear, mas infelizmente não saiu. Mas, molecada, a partida é essa. Então eu vou falar um pouco aqui sobre o meu canal, molecada. Enquanto a gameplay vai rolando aí, eu vou falar um pouco sobre o meu canal. Pra quem não conhece meu canal, eu sempre posto, é, COD, posto Rainbow Six, posto GTA V, posto, agora postando também, é, Dead by Daylight. Vou trazer mais vídeos do Dead by Daylight pra quem não conhece. É um jogo de terror aí que tem no PC. No meu canal, molecada, também tem muitas séries aí, assim como o Mestre do COD também traz séries aí pro canal dele. É, eu também trago séries, assim como eu tô fazendo a série do, o Road to Gold com a fan mais, velho. Pra quem, é, quiser acompanhar, eu tô no quarto episódio, vou começar o quinto. É, talvez eu faço, gravo hoje ou amanhã, já começo a gravar de novo. Eu vou ver se eu gravo bastante episódio aí, e vai tá sempre saindo aí, é, a série do RTG. E também, vídeos do Rainbow Six aí, que eu sempre tô jogando com o Mestre do COD. GTA V, de vez em quando eu também trago. Então é isso, molecada, meu canal, se vocês quiserem conhecer, eu convido a todos a conhecer. E também, é, chega lá no último vídeo lá, que deve ser o do Roger, que vai tá lá. E comenta, vim pelo Mestre do COD, molecada, pra ele saber, e pra mim saber também que você é novo. Que eu vou lá comentar, seja bem-vindo, ou algo assim. E o Roger também vai ver que você, é, ajudou aí o canal do Flex, assim como ele tá ajudando também a crescer. Eu tô chegando agora, molecada, a 20 mil inscritos. É, falta menos de 50 inscritos, pelo menos no horário agora que eu tô gravando. Falta menos de 50 inscritos. Então, molecada, espero que vocês chegam lá, cara, e me ajudem. Porque todo mundo sabe aí o quanto é difícil, velho, você crescer no YouTube. E eu tô conseguindo crescer bastante, velho. Só esse ano eu já peguei mais de, peguei 15 mil inscritos, na verdade. É, dia 1º de janeiro eu tava com 5 mil. E eu já tô chegando a 20 mil inscritos aí. Esse ano eu tenho focado bastante no meu canal, cara. E os inscritos me abraçou e me ajudando sempre aí. Eu tava lá num tempo que, de geral, eu tava compartilhando meus posts pra ajudar lá no Facebook. E eu tenho que sempre agradecer aos inscritos que têm me ajudado demais, velho. Assim como o Roger também tá chegando a 28 mil inscritos, graças aos inscritos dele aí, fiel, cara. Ele tá sempre vendo aí os vídeos dele sempre. E vai ver esse vídeo aqui, vai chegar lá no meu canal, vai colar e vai deixar aquele comentáriozão, velho. Eu quero agradecer mais uma vez aí o Mestre do Code pela oportunidade, cara. Tamo junto, ele sabe disso, que a gente sempre tá junto aí, cara. Antes de a gente ser parceiro de canal, a gente foi parceiro de amizade mesmo. Espero que a galera lá no canal também chegue em peso aqui no canal dele. Então é isso, molecada. Uma gameplay aí pra vocês aí. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão aí no vídeo do Roger pra ajudar. E, molecada, não esqueça de passar lá no meu canal e deixar aquele comentáriozão, velho. Tamo junto, molecada. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. E até mais. E até mais.